BR-116, Bahia, chegando em Vitória da Conquista, SIG-24. Fez de tarde, asfalto beleza, tranquilo. Vamos dormir em Vitória da Conquista, viu pessoal? Vitória da Conquista, amanhã é feriado, será que será que vai estar alerta o trânsito amanhã? Será que vai estar alerta o trânsito amanhã? Será que o motorista que tinha que acelerar o passo para pegar algum lugar aberto, ele já fez, porque amanhã já vai estar fechado. Então, pode ter trânsito, trânsito, frânsito, frânsito... Mas mudaram o mundo, não era da cara hoje? Pessoal, a gente já tá cadão, ó. Daqui a pouquinho, tá vindo ali fazer umas comprinhas. Abastecer o cooler... A gente comeu bastante, né? Hehehehe... Eu comi e dormi, só. Gente, ó... Chegando aí agora, ó... Anel Viagem de Vitória da Conquista. Pegando a direita ou pegando a esquerda, tudo é 14km. Se for aqui por dentro, é 8km. É mais perto, mas você leva mais 300km quebra-mola junto. Tem demais. E você falar que aqui é o trânsito urbano, né? Tá aqui só por herôchu, tá. E aí? O cara tem garras? Que tome o confidinho. Tá com você. Espero que teremos. O cara está aqui praketar. O cara... O cara está aqui. o que acontece agora? é da minha filha é da minha filha 혁 é da minha filha R$ 38,515 R$ 38,515 R$ 17,27 Certo? Certo Certo Pessoal, pegando a direita aqui Vai para a Ilhéus, Itabuna Vai pegar a BRC T1 Vai para o Porto Seguro Mas eu não vou para lá não Isso aqui é só Para fazer a manobra correta Olha lá Vamos pegar a Avenida Juraci Magalhães Na nossa volta da viagem A gente vai passar por aqui Vindo de Arraial da Juta Para Vitória da Conquista Fazer esse caminho aqui Passando na Serra do Marçal Pessoal, até o Catraca Ficamos nele em 2011 Agora a gente vai para o Hotel Solar Ficamos nele em 2012 E esse ano de novo Tem que ser pintado, hein, Marcio? Você viu? Outra pintadinha Ah, bem melhor, né? Que isso Vai ampliar o shopping Pouquista Sul Terminário Terminário já Pessoal, esse é o Shopping Conquista Sul Daqui a pouquinho Eu estou aí também, viu? Batei aquela janta Olha o postinho aí Olha o postinho aí É o carro do quadra da garantia Olha o postinho aí Pra ser hoje de noite Sabe aquele dia? Ligar sistema, essas coisas todas Pessoal, esse aqui é o posto que eu vou abastecer Pra gente continuar a viagem Logo ali na frente ali, Hotel Solar É, olha só como a gente cresceu Um ano, eu não passei pra cá Mas só o tempo de casa que fizeram É, perto do shopping É isso de coisa, né? Você não pode fazer uma virada aqui também? Aqui não tem placa, não tem nada, né? Não fala Eu acho que não podia não, viu, Márcia? Agora já foi Mas cadê o hotel? Quatro horas O que é isso aí? Ele tem que tomar nove Mas ele vai querer contar No quarteirão de cima Nossa, gente, que vacilada Dá a volta Vamos fazer um caminho diferente, né? Nossa, Márcia, mas foi mesmo? Foi, eu não sei Eu virei antes o hotel? É, foi, eu não Nossa, eu tô com outra pra vir essa coisa Olha lá Não dá nada não, não dá nada não Eu queria ver a cidade Você tinha esquecido os baianos Mas o que eu não sei? Eu não sei Mas o que eu não sei Eu tô dando um bom alô O pessoal É, mas o pessoal A cidade não tem esse problema Você viu, né? Primeiro lugar Você viu lá, Prit? Pessoal, a gente volta já, hein? Ího Pessoal, a gente volta já, hein?